A CIDADE NO BRASIL 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 a voo Timor-Leste e não amam Timor-Leste ou amamos Timor-Leste Então, isso foi o seu nome que você já o outro estado que o governo Belém reconhece Então, eu não me amei durante durante dois períodos durante o time de ano nós fizemos o presidente musulmano e até a data a missada que estão subsídios do governo nós não temos mas não temos mas que a gente se abandona isso é o capital mas, isso é preciso tomar atenção e isso é o que você é o que você quer e o que você quer o investidor não é o Timor-Leste musulmano forte é o Timor-Leste por meio da Rosala agora, a fase importante é começar para desenvolver glória do povo entre esse povo e o povo o povo é o nome do povo é começar para desenvolver nação o justo também é o princípio que é claro é é a cara que é o povo nem morre a razão é a cara que é a independência e o colonialismo e especificamente para o musulmano e até agora a gente está com o direito então o direito principalmente a gente precisa a gente precisa a gente precisa a gente precisa o direito que é a gente precisa a gente precisa a gente precisa sobre certidão de casamento dos musulmanes, mas durante o dia a gente já está bem-vindo. Mas formalmente, a gente já está em mesquita, porque a gente já está realizando, é valido, e a gente já está dizendo que a gente já está fazendo isso. Ok, como vai apoiar a gente durante o Estado de Catatina, o nosso orçamento da Igreja? Onde você é o comunismo de musulmanes? Bom, eu acho que a gente já está dizendo, que durante o turno de presidente musulmano, durante a nossa vida, a gente já está fazendo subsídio a esse governo. A gente já está fazendo subsídio a esse governo. A gente já está語indo, a gente já estão falando de criação de outbreaks, de praticamente simples. Então, o que eu vou colocar a identidade. O que eu vou colocar aqui, o que eu vou lembrar disso, aいる formação da igreja. Obrigado. Obrigado por o presidente musulmano Timor-Leste. O que eu estou avisando no presidente musulmano aqui, dos presidente musulmano Timor-Leste. Hau Filihikas Bahia Studio RTT, Caico Lidini.